Quando chegou aqui em São Paulo, os caras abriram o departamento de carga e tinha um cachorro morto dentro da jaulinha, um cachorro, dentro daquelas casinhas de cachorro. Aí o cara abriu aquilo lá e falou, vixe, ferrou, o cachorro morreu. Aí avisou o piloto, falou, piloto, o cachorro morreu aqui, vai dar o maior problema pra gente aqui da companhia. Aí o piloto perguntou, que cachorro que é? Falei, é um pudo branco. Falei, não, pudo branco é fácil de achar, vai lá, compra um e bota no lugar e deixa vivo, fala que tá aí. Falei, tá bom. Aí o piloto ficou enrolando aquele negócio, vamos abrir as portas, tá trazendo o bico pra poder o povo descer. Aí o menino chegou, ó, já ajeitamos o cachorro vivo aqui, tá, então bota aí tudo. Aí na hora de descer a carga lá, o cara chegou, falou, ó, tá aqui seu cachorro, o cara abriu. Falei, minha nossa senhora. Falei, o que foi, meu senhor? É que o cachorro, na viagem, ele assusta um pouco e ele sai meio bravo assim mesmo depois. Falei, não, isso aqui é um milagre mesmo, porque eu trouxe o cachorro do Rio pra cá pra enterrar, tava morto. Cachorro!